Alô amigos, esse é o canal RK Bahia, trazendo mais Bahia pra você e mais entrevista coletiva de Renato Paiva que nessa parte ele fala exatamente da falta que faz Biel. Biel fez falta ou não? Fala Paiva. Paiva, voltando a falar do jogo, lá no Rio de Janeiro, após vencer o Volta Redonda, quando a repórter te perguntou sobre a ausência de Caule, você brincou e falou que não sentiu falta porque ganhou o jogo. Só que hoje eu vou perguntar de um após a derrota, o fator Biel, o quanto prejudicou o teu ataque, não tem um atleta como o Biel hoje entre os 11? O Biel, vamos ver, eu em 22 anos podes procurar coletivas, entrevistas, nunca chorei pela ausência de nenhum jogador. Tenho um elenco para cuidar, tenho um elenco em que confio, hoje jogam uns, amanhã jogam outros, treinam todos muito bem, dificultam muito as minhas escolhas, eu não vou chorar pelo Biel. Sabendo nós a importância que o Biel tem tido, tem sido um titular constante, é um desequilibrador no último terço em relação aos adversários, está muito rutinado, por exemplo, com grande parte da equipa, por exemplo, com o Everaldo, é só ver o golo de Volta Redonda. Às vezes serve o Biel o Everaldo, desta vez foi o Everaldo que serviu o Biel, são as sinergias que se vão juntando com o treino. Hoje esteve o Admir, esteve o Kauli, estivemos 11, agora se o Biel jogasse ganharíamos, não sei, se o Biel jogasse perderíamos por mais, não sei, não faço ideia. O que eu sei é que o Biel não pôde jogar e eu tive que encontrar soluções, tenho um elenco para encontrar soluções, não obviamente escondendo a importância decisiva que o Biel tem tido nesta trajetória até o dia de hoje. Agora temos que dar continuidade à Série A, são mais 37 rodadas e Copa do Brasil, evidentemente. Queria que você falasse dessa importância agora de uma semana de preparação para o jogo contra o Botafogo e depois Volta Redonda em casa também. Muito importante, muito importante. Temos esta semana de trabalho, muito importante, porque de facto precisamos, há detalhes na saída de bola, na organização defensiva, há detalhes que nós precisamos melhorar, temos Vitor Hugo a chegar e que tem que perceber as nossas dinâmicas de linha defensiva e vamos aproveitar a semana toda para isso. É isto que eu gostava de ter, eram semanas largas, completas, para poder trabalhar a equipa. É isso que vamos fazer, felizmente temos essa oportunidade, trabalhar em cima disso, preparar o jogo com outro colega meu, que esse sim eu conheço muito bem, e o Pedro pessoalmente só conheci hoje aqui. Jogo difícil, o Botafogo ganha hoje, é um jogo muito complicado, como são todos no Brasileirão, mas jogamos em casa, espero que a nossa torcida esteja em força, reconheço o nosso esforço, o nosso trabalho hoje aqui, aquilo que nós fizemos. Queriam mais, evidentemente que sim, nós também, mas contamos muito com o apoio deles, é muito importante nestes jogos equilibrados, que a nossa torcida faça aquilo que tem feito sempre, apoio do primeiro ou 90 minuto ou mais, que nos ajude de facto a olhar para esse jogo em casa e ganharmos os três pontos em relação ao Botafogo. Obrigado.